Bem de Music Zambesia 9 e da Adzon Ele mima tipo assim, amor já depositei O fone que queria já comprei, já Pra tua mãe já liguei Desse cartão acabou já carreguei Toma esse dinheiro, troca esse cabelo Me deixa boelo, fica bem boa O que precisa dizer só falar É assim que se faz Oh mano deixa de truque Oh faz sentido só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Oh mano deixa de truque Oh faz sentido só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Dá dinheiro na tua bem Dá dinheiro na tua bem Dá dinheiro na tua bem Dá dinheiro na tua chore Dá dinheiro na tua bem Dá dinheiro na tua bem Dá dinheiro na tua bem Dá dinheiro na tua chore Se você não dá Se você não dá Outro lhe vai dar Se tu não levar Ela vai aceitar O convite do fulano O convite do ciclano Delação que fica linda Deslumbrante Cheirosa Limei na tua bem Amor já Amor já depositei O fone que queria já comprei Já Pra tua mãe já liguei Desse cartão acabou já carreguei Toma esse dinheiro Troca esse cabelo Me deixa boelo Fica bem boa O que precisa dizer só falar É assim que você faz É assim que você faz Oh, mano, deixa de truque Oh, faz sentir só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Oh, mano, deixa de truque Oh, faz sentir só teu nome Olha só bem pro teu look Olha pro teu telefone Dá dinheiro na tua bem 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 Ela precisa a ti Dá dinheiro na tua bem Linda pra ti Dá dinheiro na tua bem 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 Dá dinheiro na tua bem